Olá pessoal, muito boa noite a todos, aqui é o biólogo Igor Maquiere e você está aqui no meu canal, alerta do tempo, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Pois bem, frente fria hoje, terça-feira, se organizando lá sobre o querido sul do país e vai ter algumas alterações. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens, vamos lá, vamos ver aqui. Então, já podem perceber aí, essa, agora sim está carregando as imagens do satélite. O satélite é o GOS-16, tá? E vai causar chuva. Vai ter chuva, tá? Ah, professor, vai esfriar muito? Será que vai esfriar muito? Então, esse sistema, ele vai ganhando força. Ele ganha força, gente, vocês podem notar aí que ele começa a ganhar força. Vai avançar mais um pouquinho, pouquinho, tá? Deixa eu avançar mais um pouquinho, mas eu já vou dar o spoiler. Ele ganha força na madrugada, tá? Nessa madrugada, eu estou fazendo esse vídeo, é indo para 10 horas da noite, 22 horas, ganha força na madrugada, tá? Então, essa frente fria, ela se forma entre o Brasil, deixa eu pegar aqui um pouquinho para cá, tá? Entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai e está completamente organizada, praticamente organizada durante essa noite, a madrugada. E ela vai avançando, tá? Ah, professor, eu vejo que essas nuvens aparentemente estão bem carregadas, tá? Vamos dizer assim, eu estou vendo correto? Está vendo correto. Essas nuvens estão carregadas, tá? Estão carregadas. Isso está indo em direção a Santa Catarina e Paraná, tá? Mas a maior parte da chuva, da instabilidade, dessa frente fria, vai cair no Rio Grande do Sul, tá? No Rio Grande do Sul. Continuando aí, então, pode ocorrer essa chuva moderada forte no Rio Grande do Sul, lá na fronteira com o Uruguai também o tempo fica chuvoso, pode ter a chuva forte. Ah, professor, e a queda na temperatura, hein? Como é que fica essa queda da temperatura? Então, essa queda da temperatura, ela até ocorre, tá? Ela vai ocorrer. Na quarta-feira, amanhã, vai ter um salzinho, tá? Mas muita nebulosidade, tá? E queda de temperatura. Então, há previsão de alguma chuva para o leste do Paraná, leste de Santa Catarina. Mas na quinta-feira, aí sim, o frio aumenta. Está com previsão de geada lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, julho começa com essa frente fria, porque tem outra, tá? Tem uma outra frente fria que está sendo esperada por início de julho no sul do Brasil. Comentei algo a respeito aqui. Na sexta-feira, algumas áreas de estabilidade já começam a provocar chuva no centro-sul gaúcho. E no sábado, dia 2, a nova frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul, espalhando nebulosidade, chuva, tá? Novamente aí, tá? Então, pessoal aí no sul, tá? Deixa eu colocar aqui as precipitações. Precipitações. A Claro, a Claro, que é a operadora daqui, a Claro Net, né? Que é escuro Net, já está me sacaneando. Mas vamos lá. Dia 28, dia 29, então a precipitação aí, né? O total, dia 30, dia 1º, aqui já julho, tá? Dia 2, e assim vai até o dia 3. Então, tem a ocorrência disso daí. A massa de ar frio de origem polar, que vem junto com essa frente fria, tem intensidade moderada. E a temperatura volta a cair no sul do país nos primeiros dias de julho, tá? Estou falando da segunda frente fria agora, tá? Essa agora, essa primeirazinha, vamos dizer que é um refresquinho. A segunda tem intensidade moderada. Eu sigo acompanhando, tá? Então, novamente, essa primeira, tá? Hoje, são 28, tá? Então, vai causar queda de temperatura? Vai causar queda de temperatura, tá? O tempo fica fechado lá no sul, o oeste do estado, tá? Mas, é, acumulados, às vezes, que dão traço. A gente pode até ver aqui, ó. Dá até pra ver aqui, ó. 5, 6 milímetros, essa região aqui, um pouco aqui, ó. Tá? Dando 16. Mas, é... A maioria não é coisa, assim... É... Extrema, não, tá? A estabilidade vai ser mais generalizada no estado gaúcho, na segunda metade do dia. Aí, né? E nessa parte da terça-feira, o tempo é... Seguir um pouquinho firme, etc. Então, traz essas chuvas aí. Em alguns locais, vocês podem ver, uma chuva mais localizada, um pouco mais forte. Mas, no geral, nada de, de, de... Daquela coisa extrema, e... Né? Pra causar aquela destruição toda, e parará. Mas... As temperaturas no Rio Grande do Sul, podem ficar entre 11 e 13 graus, com marcas de 6 a 9 graus, tá? É... Por causa da frente fria, né? A massa de ar, por causa da massa de ar polar, perdão, que vem sempre na retaguarda, ela vem atrás. Então, algumas localidades aí, podem ter, é... É... Esse frio, né? Principalmente a madrugada, tá? Outra coisa... Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um negocinho. Essa região toda aqui, ó... Tá? Onde eu tô com o cursor do mouse, eu já ia esquecendo. A grande amplitude térmica, ou seja... Depois vem a massa de ar polar... Muita atenção, sim, pra isso, tá, gente? Pessoal da defesa... É... Já ia falar da defesa civil, mas não é... Perdão, né? Não é só isso, não. É... Chama de crass, né? Assim, por exemplo, em Minas é crass. Várias outras localidades, a parte da assistência social, tá? O frio mata e mata muito, tá? Por exemplo, ali em Campanha, né? A Campanha... A... A fronteira com o Uruguai, pode ter 1, 3 graus, tá? Então, a madrugada, muito complicada aí, por causa desse sistema de alta pressão. Aquele céu estrelado, né, gente? É... Bem abertão. Então, é... Pontos da Grande Porto Alegre. Podem colocar 4, 5 graus no amanhecer. E a outra frente fria é mais... É mais... É... Poderosa, tá? Essa daí é de... Vamos dizer fraca intensidade. Mas a outra é de moderada. A outra é moderada, tá? E vamos ver aí como é que vai se proceder isso daí, tá? Deixa eu voltar. Dia 28, só pra finalizar. Dia 29, 30, 1, 2, dia 3. Até avançar aqui, dia 4. Tá. 5. Aqui tudo um modelo automático, né? Notem que fica bem concentrado na região sul, né? Fica bem concentrado, tá? Vamos ver se vai ter alguma mudança aí. Tá. E qualquer mudança, eu sigo aqui em alerta, tá? Gostou do conteúdo? Gostou mesmo? Então, se inscreva. Ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo. Deixe aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. Você está no alerta do tempo, tá? Se inscreva também lá no meu outro canal, o Ciência e Meio Ambiente. O link já está na descrição. Conteúdo com qualidade, veracidade, verdadeira metodologia científica, vocês só encontram aqui. No alerta do tempo e no Ciência e Meio Ambiente, é claro. Forte abraço. Tamo junto. Fique na paz.